O Pássaro Liberta Ele é um misto de reggae É um reguezinho bem leve Um reggae depois com uma pegada de jazz O quaternário, o 4x4 Depois volta pro reggae Porque é uma música que fala da liberdade Deixa-me ir, deixa-me cantar Então ele também tem uma letra muito interessante Porque ela fala um pouco da proeminência Como as duas autores e compositoras são mulheres E eu acho que ela traz também um pouco dessa proeminência da mulher no momento Deixa-me ir, deixa-me cantar como a Cotovia, o Canário Belgo, o Irapuru Ou seja, deixa-me caminhar, deixa-me agir, deixa-me fazer Então eu acho interessante porque a música Ela me soa bastante natural e também muito atual E a própria linguagem dela também é bastante atual, mistura esses elementos E uma curiosidade é que essa canção, ela foi sucesso desde o primeiro dia que ela foi cantada Porque assim, foi uma surpresa A poetisa estava mostrando, havia uma feira de livros lá no Museu da República E eu quis fazer uma surpresa pra Alice Monteiro, minha amiga, poetisa E onde cada um se apresentava e reclamava uma poesia e tinha gente que cantava Eu cheguei assim, sem ela saber, falei Alice, eu posso fazer uma surpresa pra você? Eu posso cantar uma música? E eu falei, nossa, claro que eu quero que você cante Deixa eu falar com a senhora que estava coordenando Aí ela me chamou e falou, ai, que maravilha, quer cantar? Olha, então eu vou apresentar agora uma música cuja letra vem do livro da Alice Monteiro, né? Ultramar, né? Um livro que ela lançou agora recentemente E aí comecei a cantar o... Sou pássaro liberto, não nasci cativo, deixa-me ir E esse refrão, ele é muito comunicativo Depois, sou pássaro liberto, não nasci cativo, deixa-me ir E daqui a pouco estava todo mundo cantando comigo, batendo palmas Sou pássaro liberto, não nasci cativo, deixa-me ir E aí era, né? E eu achei muito legal porque eu falei, gente, é o meu primeiro hit É, viu? Porque, enfim, foi uma música muito comunicativa, é uma música muito melhor E é muito legal Inclusive nessa semana, dia 14, você vai estar lançando esse símbolo, né? Exatamente Eu vou estar lançando esse, na verdade a gente chama de EP Porque eu vou estar mostrando, na verdade, dois símbolos novos Dois símbolos, que é o pássaro liberto e também a falsa baiana numa nova roupagem Com o Eliane Salek Trio, que tem essa característica pitadinha jazística, né? Então eu fiz uma nova versão para essa música de Geraldo Pereira Cujo centenário foi agora, em 2018, um grande compositor Então eu fiz a, eu vou estar lançando esses dois singles E dois que foram lançados no ano passado em videoclipe Certo! E agora serão lançados também nas plataformas digitais Aham, Donato e Caetano Veloso E uma música chamada Jardin de Verde Que é de Karen Zaydel E Benjamin, Benjamin, o segundo nome agora eu não lembro muito bem Então, essa canção francesa que é uma bossa nova Que foi sucesso na voz de Henri Salvador Então o pós está lançando esses quatro discos, esses quatro singles No centro de referência da música carioca Fica na Tijuca Fica na Tijuca, a rua Barroa Conde de Bonfim, 824 E fica ali na saída do metrô Uruguai Às 20h E vou ter a participação do Romulo Gomes Contra a Baja O Fabiano Salek, meu filhão Na percussão E a minha querida amiga Fernanda Fernandes Vai fazer uma participação também E também a participação da poetisa Alice Monteiro E é isso, às 20h, dia 14, quinta-feira Então estão todos convidados Encontro marcado Encontro marcado Para o nosso lançamento Encontro marcado Encontro marcado Encontro marcado Encontro marcado